Cinco sinais de que Deus não está no projeto que você está querendo executar. Primeiro sinal, se o coração de quem mora com você se fechar, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, toma cuidado. Segundo sinal, para você começar um projeto, você não pode infringir nenhuma lei, nem tributária, trabalhista, jurídica, fiscal, então Deus não vai fazer isso com você. Você vai começar certinho. Terceiro sinal, você não pode começar um projeto no vermelho, já devendo dinheiro. Deus vai te ajudar também nisso, então toma cuidado também. Quarto sinal, você não vai precisar mentir, convencer alguém com uma mentira para falar que teu projeto é bom, então toma cuidado, faça tudo direitinho. E quinto e último sinal, Deus não vai te dar um projeto que abençoa só você, Ele vai te dar um projeto que abençoa muita gente através de você. Então cinco sinais de que Deus pode não estar no teu projeto. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.